a parafilia quando o termo começou a ser utilizado ele é utilizado há muito tempo ele significava tudo que não fosse no sexo na sexualidade a o intercurso convencional heterossexual não apenas heterossexual como envolver-se a penetração pênis na vagina e só isso e pronto para fins reprodutivos e ficamos nisso qualquer coisa além disso era considerada parafilia é a homossexualidade chegou a ser classificada como parafilia aí e levou muito tempo para ser retirada das parafilias reclamações né com justas até a meu ver é porque não 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 acho que a homossexualidade seja alguma antinatural moderação dos apetites regra moral isso é outra coisa falando em parafilia parafilia ele vai ter tido como um desvio né como uma disfunção como algo ligado à perversão inclusive né por lá campo nessa nessa lógica né certas práticas parafíricas seriam ligadas à perversão pode também agora essa parte um pouco e com o tempo isso foi a distrita certas coisas como a zoofilia a zoofilia a bestialidade que no Brasil é crime inclusive né e a pedofilia que também é crime que deve a meu ver deve continuar sendo crime e outras práticas assim mais bizarras menos aceita socialmente parafilia então no fim ela ficou como aquilo que a sociedade não aceita enquanto prática sexual houve tempo que os moralistas pregavam que não se aceitasse a sodomia dentro da da heterossexualidade do casal a não pode seu esposo que as pessoas não pode fazer de tomar por aí né o que era muito contestado pelos humanistas com razão né porque o casal é hoje a maior parte da sociedade inclusive é o pessoal mais religioso admite não entre quatro paredes tá tudo certo vocês são casal casado não tem problema de vocês têm sexo oral sexo anal coisas assim parafilia basicamente ficou como aquelas coisas que a sociedade grande maioria da sociedade o senso comum não tolera na psicanálise não se usa muito termo parafilia se usa tradicionalmente o termo perversão exatamente é isso pode definir a perversão como aquela aquele aquele desvio sexual forte a ponto de efetivamente desviar do coito vaginal ortodoxo como eu costumo chamar né então eles assim que o sujeito tenha um certo fetiche não não é um problema isso é um traço que é comum a todo mundo a gente poderia dizer por exemplo que na cultura ocidental americana é um fetiche por peitos né mas um fetiche exagerado vamos dizer assim mas na perspectiva do Freud olha se isso for uma maneira de compor a fantasia entusiasmar os dois para que a coisa acabe levando até a consumação saudável e até tinha um preconceito que a mulher tinha que ter um orgasmo vaginal né é então é para ele tudo bem né o Lacan já vai dar a parte dizendo que está sendo Freudiano uma perspectiva mais estrutural então ele vai ter uma teoria lá sobre três formas de reagir à castração aí é tudo termo técnico aqui não vai dar para explicar em dois minutos mas então tem a forma neurótica forma psicótica e a forma perversa né e na psiquiatria e talvez na psicologia surgiu essa questão de chamar de parafilia porque o termo perversão tinha ou ainda tem um sentido pejorativo estigmatizante né então só por isso se trocou perversão por parafilia é para evitar o caráter estigmatizante não que não não as pessoas rapidamente não passem a dizer ah quando fala em parafilia a gente está falando da antiga perversão né mas a ideia da perversão ou da parafilia essa sexualidade desviada que como tu também já chamasse atenção o que vai ser considerado desviado ou ou não vai depender do conceito local cultural então para o Freud nada era desviado desde que não impedisse né assim se o sujeito fica só no fetiche aí para o Freud era um problema né e claro hoje a gente diria é um problema se incomodar o sujeito ou o cônjuge né aí nós podemos dizer que há um transtorno alguma coisa assim se também não envolver em causar dano a terceiros e o próprio sujeito não não vê como um problema não não vê nem como algo a ser resolvido nós temos o seguinte problema porque que a gente vai dizer que a homossexualidade é uma parafilia ou uma perversão ou é uma doença se um não tem cura dois não está incomodando o sujeito né é claro que vamos ter a situação limite aí tu falaste né da pedofilia o sujeito também não escolhe ser pedófilo então que chamar atenção disso então nesse sentido é o desejo sexual por pessoas com aparência pré-púberi é uma coisa que o sujeito não tem controle sobre o fato de ter esse tipo de atração mas que ele vai ter que se comportar porque se ele for expressar essa sexualidade ele vai causar dano para menores de 12 anos provavelmente em público vai ser muito grave esse é o problema então o problema da parafilia não é a parafilia em si é a prática que pode ser danosa por exemplo no caso da zoofilia por definição será um ser que não é capaz de consentir né então é se questionar olha é possível uma zoofilia é que seja saudável para ambas as partes aí também é uma grande hipocrisia né porque a gente come os animais literalmente a questão é se a prática causar sofrimento animal né isso é legítimo é é complicado aqui porque a gente mutilo animais tudo mais né mas enfim o caboclo vai dizer o caboclo vai dizer que a cabritinha gostava muito né não dizem mesmo não só vai dizer eles dizem que a cabritinha que a ovelha já chega mais para o lado chegava lá a cabritinha ou a ovelha aqui no Rio Grande do Sul é mais e claro tem as galinhas que sempre morrem nessa brincadeira é mais mortal não é a gente já mata os animais a gente tem os cães sofrimento né os cães machos que gostam e eles procuram ele procura atitudes de zoofílica em relação à mulher humana e a questão aí é muito complexo que nós temos a situação dos veganos que são uma espécie de novos moralistas dizem que os animais não podem ser explorados nem mesmo as abelhas a gente não pode tirar o mel delas e é a briga deles um pouco é proteção dos animais um pouco é uma bronca anticapitalista mas voltando à questão específica da parafilia ela pode ser danosa né ela pode ter a opções de tentar minimizar os problemas sociais e individuais ou dentro de um casal né então a parafilia pode ser um problema por exemplo se o sujeito só quer praticar coito anal com a esposa e esposa não quer só coito anal né aí nós temos um problema então é um problema por si só não mas pode ser um problema claro que pode exato agora você falou de estigmatizante né mas o termo parafilia etimologicamente ele é altamente estigmatizante porque filia é amigo do para daquilo que é para aquilo que não é normal aquilo que não é natural aquilo que não deveria existir então acho que para criado todo mundo vai querer resistir a ser enquadrado como parafílico né não porque tem um cara que diz eu sou paranormal então essa teoria etimológica sempre meio mas é mas historicamente todo mundo procurou porque eu parafílico esteve inclusive como distúrbio você falou bem da psiquiatria no nos livros lá nos códigos né de de doenças médicas né doenças classificadas no manual médico né mas isso de ser doença aurélio às vezes é positivo às vezes é negativo por exemplo alcoolismo alcoolismo é bom que seja doença porque pode até ficar livre de ser demitido ou tu vai ter o tratamento pago né existe até a situação que eles vão fazer o internar e aí vão fazer até tratamento para te bronzear para poder dar uma desculpa crível de que não eu estava de férias né não é que eu estava fazendo um tratamento para superar essa minha doença mas nesse caso caracterizar como doença livra um pouco o sujeito do estigma digamos assim de mau caratismo que era associado ao alcoolismo já no caso da homossexualidade o raciocínio que é sempre contextual né foi o seguinte é de que adianta caracterizar como doença se não tem cura se o sujeito não tem controle sobre isso né ele tem controle claro sobre as práticas e até certo ponto né mas é como se considerou que caracterizar como doença nesse caso era ruim deixou se considerar ou seja o conceito de doença não é um conceito puramente biológico da medicina ou da medicina entendido como algo biológico ele tem um componente social cultural que a mesma condição que num determinado momento convém entender como doença em outro momento pode não convir mais e aí vai chamar não é faz parte do espectro é autista por exemplo né que é é uma forma também de tirar o estigma dessa outra condição embora claro também vai haver situações em que vai dizer não aqui é um caso realmente muito incapacitante né E aí não 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 se vai tapar o sol com a peneira excessivamente eu vou discordar do até certo ponto tá eu tenho uma só visão tem uma visão mais conservadora mas é mais castiça nesse sentido de que certas e já que estamos falando para para a filia e se incluiu a pedofilia e asofilia eu acho que a interdição cabe sim é possível um indivíduo interditar é alguma uma prática parafírica reconhecida socialmente como parafírica ou reconhecida moralmente ou até numa ética pessoal como parafírica eu posso ter uma tendência a certa desejo certa vontade mas eu posso refriá-la a ponto da interdição eu não acho a interdição impossível não é impossível mas é só vai descobrir depois alguns vão conseguir outros não vão conseguir alguns não vão conseguir porque em parte são sem vergonha mesmo mas alguns não vão conseguir porque tem um comportamento muito compulsivo naquela área então é é difícil de prever o próprio sujeito que acha que vai conseguir se conter não não se contenta é o problema do cara que vai experimentar uma droga como crack né olha eu digo assim o risco de tu virar dependente e não usuário é muito grande por isso não se não se arrisca né então também o sujeito que sabe que é alcoólatra de certa maneira ele sabe que ele não pode tomar o primeiro gole né se ele tomar o primeiro gole ele já perdeu a briga né ele vai provavelmente passar três dias bebendo sem parar então a questão da do comportamento compulsivo claro que é possível algum grau de controle mas ele é muito variável então o sujeito que tem um comportamento compulsivo muitas vezes ele não pode tentar fazer um pouquinho né se tentar fazer um pouquinho ele vai acabar metendo o pé pelas mãos vai se atolar totalmente naquele comportamento vai ficar três quatro dias jogando sem parar botando o patrimônio da família fora vai ficar três quatro dias ou uma semana bebendo ou cheirando sabe-se lá o que e assim por diante o próprio sujeito dizer só vou olhar quando ele tá metido vou ver só um vídeozinho ele atiça aquele desejo dele e aí quando vê ele ele cometeu vários crimes inclusive e aí